Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E hoje, como vocês já viram aqui no título do vídeo, sim, nós iremos fazer um teste aqui no canal. Será o primeiro vídeo de teste e eu tô muito empolgada porque é uma coisa assim que eu já queria comprar há muito tempo e eu comprei e chegou e a gente vai testar, todo mundo chegou! Então, o teste de hoje são os cílios magnéticos. Será que dá certo? Será que funciona? Então, vocês vão descobrir junto comigo. O pacote chegou. Tá aqui, ó, lacradinho, bonitinho e nós vamos abrir. Tem alguma coisa de sacudinho aqui dentro. E nós vamos abrir juntos. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Na verdade, nem eu sei. Eu vou descobrir junto com vocês, mas enfim. Sem blá blá blá, roda a vinheta! Então, bora lá, gente. Vamos abrir esse pacote. Eu acho que demorou uns 38 dias pra chegar aqui na casa, viu? Ixi, eu acho que eu já rasguei o portré. Misericórdia. Tá pensou? Estraga o negócio todo. Acho que foi, hein? Abriu. Gente, olha só. A caixinha é assim. Esse aqui é o M5. Não sei se isso é alguma referência lá, mas eu acho que sim. Tá? Assim, ó. E vamos abrir essa embalagem. Tcharam! Tá aqui. Como é que é? Ó. Abre assim. E aqui dentro tem... Os cílios. E é só esse que tem aqui dentro. E veio também esse... Acho que é meio que o manual. É o manual, gente. Olha só. Entenderam aí, né? Bom, gente. Na teoria, ele é um cílio magnético. Como assim? Eu nunca nem botei cílio na minha vida. Eu usei cílios postiço uma única vez. Quando eu fui casar. E foi a maquiadora que colocou em mim. Então, assim, eu não sei nem pra onde vai. Mas, na teoria, isso aqui é pra praticidade. Pra quem não dá conta de colocar cílios. Ele é um delineador. Se eu conseguir tirar. Caiu. Enfim, gente. Esse aqui é um delineador. Vou até abrir. Pelo que eu entendi lá do anúncio. Ele é um delineador. A pontinha dele. Tá vendo? É tipo um delineador líquido. Nossa, tem um cheiro de tinta. Um cheiro bem forte de tinta. Ele é um delineador líquido. E quando você passa ele. Esses cílios, ele vai grudar. Automaticamente. Como se fosse um imã. E olha só. Eu vou tirar aqui pra vocês terem uma noção. Aqui é como se tivesse um imã. Ele gruda. Entendeu? Então, aqui provavelmente tem algum componente. Alguma substância. Meio que de ácido. De imã. Eu não sei explicar que substância é essa não. Deu até medo de passar isso agora, viu? Aí vem também essa pinçazinha aqui na embalagem. Ela veio aqui embaixo, ó. Essa pinçazinha. Acho que pra facilitar, né? E veio três pares de cílios. Bem diferentes. Eu acho bem diferentes um do outro. Parece que esse é mais cheio. Esse aqui parece que é maior. Esse é mais... Enfim. Mas vamos testar, né? Vamos finalmente pro que interessa. Primeiro eu vou fazer um teste na minha mão. Porque eu não sei que composição é essa que tem aqui. Eu não vou passar direto no meu olho. Vou fazer primeiro um teste na minha mão. E depois eu vou fazer no olho. Então, bora lá. Ó. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Ó. Vou passar aqui na minha mão. Ó. Não tem nada, gente. Vou passar. Nossa. Tem um cheiro muito forte de tinta. Tinta mesmo. Sabe você tá pintando a casa? Porque ele cheia de tinta? É isso aqui. Fiz o risco. Será que tá esperando secar? Não sei. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui. Olha como que ele é, gente. Ele tem tipo umas coisinhas. Tipo uns imãzinhos grudados, ó. Tá vendo? Ó. E eu vou por aqui. Grudou, galera. Deixa eu arrumar aqui em cima do negócio. Na teoria, ele funciona, porque grudou, ó. Não cai, ó. Tá bem firme, tá vendo? E se eu puxar, vamos ver. Ó, gente. Até é difícil. Ele sai. Se puxar, ele sai. Mas... Ó. Olha que doido. Ó. Deixa eu fazer assim pra vocês entenderem. Ó. Opa. Perdi. Tá uma graça esse vídeo, ó. Então, é meio que é magnético. Meio não, gente. É magnético. Não é meio que é magnético. Ele é magnético mesmo. E você passa e ele gruda. Agora eu vou tentar passar isso no olho. O cheiro de tinta já saiu. Depois que ele seca, ele fica melequento, assim. Ele fica meio que com uma colinha, sabe? Mas não borra, não. Bom. Vou pegar o espelho e já volto. Pronto. Já tô aqui com o meu espelho. E agora eu vou fazer o delineado aqui no meu olho. Ó. Não tem nada de delineado. Nada de cílios. Só além dos meus mesmo. E eu vou fazer um delineado aqui. E vou tentar colocar esses cílios. Bora ver o que que vira. Eu vou tentar posicionar vocês aqui pra vocês acompanharem. Pera aí. Ó, pessoal. Tô aqui de frente pro espelho. Vou fazer o delineado no olho. Espero que esse negócio não me dê alergia. E seja o que Deus quiser. Vamos lá. Ai, que lindo. Passei uma camada, ó. Gente, eu tô com medo desse creme. Um cheiro de tinta muito forte. Agora eu vou fixar. Vou ver se eu consigo fazer diferente pra vocês. Ó, eu vou tentar fixar aqui. Eu acho que é pra isso que deu a pinça, né? Porque é difícil. Pera aí. Nossa, eu tô muito... Muito apoiada. Mano, gruda direito aqui na ponta. Bovocou na hora que eu bovoco aqui. Tá. Ai, gente, sei não. Eu passei pouco. Ou dá um... Mas, ó. Olha só. Tá vendo? Ele não fica direito. Não sei se eu que tô fazendo errado. Mas eu não tô feliz, não. Meio que ele não gruda direito, ó. A pessoa que olha pra você, ela percebe que não tá colado. Tá vendo? Pode ser que eu tenha colocado errado também. Porque eu sou a bosta pra esse negócio de maquiagem, gente. Ele é resistente, viu? Quando você puxa, ele não sai assim. Não sai fácil, não. Tá vendo? Ó, essa ponta aqui, ela não senta lá, sabe? Não sei se eu não passei delineado lá. Talvez é isso. Eu acho que eu preciso passar um pouco mais de delineado aqui nessa ponta e nessa aqui pra ele sentar direitinho. Mas, ó. Ele cumpre com o que ele promete. Só que incomoda, eu acho. Quer dizer, porque eu não tenho o costume de usar essa ponta aqui, ó. Aí eu vou cortar essa ponta, peraí, gente. E ele gruda até na tesoura, então ele realmente é um imã. Tem alguma composição aí nesse negócio aqui que é um imã, porque ele grudou aqui. A pessoa é burra, não sabe colocar cílios. Não tá fluindo. Eu acho que eu tenho que passar mais delineado. Não sei. Não tá dando certo. Não tá ficando, assim, fixo, sabe? Ó, tá vendo? Quando você olha, percebe aqui, ó. Ó. Ele sai. Não tá legal. Não sei se é só quando tá molhado. Não, mas esse aqui ele firma, ó. Eu acho que é eu que não tô sabendo colocar esse negócio, gente. Mas, enfim. Ele cumpre o que ele promete, porque ele fixa. Né? Vocês tão vendo que ele tá fixo aqui na minha mão. Só que eu não tô conseguindo colocar ele aqui no meu olho. Bom, resumindo, gente. Vamos lá pras considerações finais do teste. O produto não é ruim. Né? É bom. Só que eu acho que eu não tô sabendo colocar ele, porque não tá funcionando comigo. Não gruda. Eu tô com medo também dessa composição desse negócio, que parece que deve ter algum tipo de... Parece não. Com certeza tem algum tipo de imã, algum tipo de metal nessa composição. O que não é legal é você tá passando na tua pele, porque tudo que você passa na pele, a pele absorve. Então, eu não sei se seria interessante estar usando isso aqui direto. Tá? Mas... Funciona. O produto funciona. Igual vocês tão vendo. Tô conversando aqui há um tempão com vocês e ele tá aqui na minha mão ainda. Então, funciona, ele fixa. Mas eu não consegui colocar com facilidade, não. Eu tenho muita dificuldade com maquiagem, principalmente em colocar cílios. Igual eu falei pra vocês, eu nunca coloquei cílios postiços na minha vida. Não sei nem pra onde vai. Mas... Talvez o problema seja eu mesma e não o produto. Mas não vi vantagem assim demais, não. Não sei. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum teste. Aí, beleza? E é isso, meu povo. Vê seus cílios. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!